A qualidade da democracia Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje trata de uma novidade no cenário da política brasileira. Na verdade, isso diz respeito a uma série de iniciativas que estão sendo tomadas por políticos, por economistas, por observadores e também por pessoas da área acadêmica no sentido de retomar o protagonismo das forças do centro democrático que atua no Brasil. Haverá uma reunião na noite de hoje no auditório da Universidade Católica de São Paulo com o objetivo exatamente de apresentar essa possibilidade de retomada do centro moderado. Estarão presentes, entre outros, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente do PPS, o que agora se chama Cidadania, Roberto Freire, o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, economistas como Armínio Fraga e apresentadores de televisão também como Luciano Huck. A ideia é que esta reunião de forças, as mais amplas, que não tem uma única definição ideológica, mas que de alguma maneira represente uma união democrática, a ideia é retomar o protagonismo das forças do centro moderado, que tomam equidistância em relação aos dois extremos, principalmente em relação à extrema direita e às forças da esquerda que têm dificuldade de dialogar com o centro, para evitar não apenas esse antagonismo que tem marcado a política brasileira dos últimos meses, mas, mais do que isso, uma iniciativa para ocupar um espaço que, segundo a análise dessas forças, corresponde a um novo lugar da política brasileira. Em realidade, para entender bem o que isso significa, seria necessário tomar distância na análise do que ocorreu nas eleições de 2018. Na verdade, 2018 encerra um ciclo político brasileiro, encerra o ciclo iniciado com a Nova República, quando as forças que faziam parte da Nova República promoveram avanços extremamente importantes no processo de democratização brasileira. Mas nas eleições de 2018, cujo contexto estava marcado por denúncias de corrupção, agravamento das situações de segurança pública e um desprestígio da atividade política, os líderes desta área do centro moderado não foram capazes de dar uma resposta adequada nas eleições e foram fragorosamente derrotados pela alternativa à direita que quis ocupar esse espaço. É precisamente nesse contexto que se coloca esse esforço de retomada das forças do centro moderado. Mas a conjuntura mais imediata, ou seja, o contexto mais imediato, oferece uma oportunidade especial, na medida em que vem caindo a popularidade do presidente Jair Bolsonaro desde o início do seu governo, e nesse último mês de agosto, na verdade, a rejeição ao governo subiu de 33% em julho para 38%, ao mesmo tempo indicando que o presidente não apenas o seu modo de governar não é mais avaliado positivamente, mas cresce a rejeição em vários sentidos. Professor, quais seriam esses sentidos? Por exemplo, 4 em cada 10 pessoas que foram entrevistadas pelo Datafolha, segundo as informações publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, não são capazes de indicar uma medida positiva que tenha sido tomada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, no contexto da crise da Amazônia, das queimadas e dos incêndios, incêndios que aumentaram em pelo menos três vezes em relação ao mesmo mês do ano passado, agosto de 2019, em relação a agosto de 2018, 89% dos brasileiros afirmam que o planeta está se aquecendo e que são necessárias medidas. É nesse contexto que se coloca essa possibilidade da ocupação de um novo papel pelas forças do centro moderado. A reunião que vai ocorrer no dia de hoje na Universidade Católica tem por objetivo exatamente analisar essas circunstâncias, entender o momento que o país está vivendo e como se pode oferecer uma nova alternativa para o enfrentamento dos principais dilemas da política brasileira. Particularmente a retomada da economia, a criação de empregos e a continuidade da democracia, a garantia da continuidade da democracia na vida política brasileira. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouviu o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia Por José Álvaro Moisés Diplomacia e Interesse Nacional Pelo embaixador Rubens Barbosa Você é sempre bem-vindo ao Diplomacia e Interesse Nacional. E hoje vamos tratar da diplomacia ambiental sobre a crise relacionada com as queimadas na Amazônia. Embaixador, como a diplomacia ambiental tem evoluído neste tema? Olha, o que nós estamos assistindo agora, nesses últimos semanas, em relação à Amazônia, formou a mais grave crise externa desde a década dos 70, quando o Brasil estava numa posição muito defensiva, porque não aceitava o início das discussões sobre o meio ambiente, a preservação da natureza. Agora, essas queimadas e os desmatamentos e o garimpo ilegal, tudo isso juntado a uma campanha no exterior que repercutiu isso também, afeta a credibilidade do país no exterior. Desde a década dos 70, 80, não tinha havido um problema dessa natureza, porque o Brasil havia se engajado nas negociações ambientais, participou de todos os acordos a partir da Rio 92 sobre o Acordo de Quioto, o Acordo de Copenhague, sobre a preservação do meio ambiente, sobre a emissão de gases, estufa. Enfim, o Brasil passou a ser um líder mundial nessa questão do meio ambiente. Inclusive, o conceito de desenvolvimento sustentável foi uma proposta brasileira. Agora, houve uma mudança no cenário internacional nesses últimos anos, muito forte, inclusive afetando essa questão do meio ambiente. O que aconteceu? Apareceu um personagem que não existia na década de 70, que era o consumidor. O consumidor, as ONGs, mais recentemente nas eleições de Europa, o voto dos candidatos dos partidos verdes, a onda verde na Europa, tudo isso fizeram com que mudasse o cenário internacional em relação a esses temas de meio ambiente. E como consequência para o Brasil, enquanto na década de 70 houve um desgaste muito grande quanto à imagem, a percepção externa sobre o Brasil, agora, além desse desgaste, há também a ameaça de consequências comerciais. O que nós devemos fazer para superar esse problema? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que sair da defensiva, onde a gente está, e tomar ações aqui no Brasil e no exterior para mostrar o que está sendo feito, o que foi feito esses anos todos. O Brasil está longe de ser um país que descumpre esses compromissos. Acontece que a retórica verbal de setores do governo fizeram com que essa campanha ganhasse fora de verdade, quando, na realidade, essas queimadas são usuais nessa época do ano, o desmatamento está baixo. Então, sair da posição defensiva é muito importante. E tem um lado do governo e um lado do setor privado. do governo tem que, nas reuniões com a OCDE, agora o presidente vai falar na ONU, mostrar claramente qual é a nossa política ambiental de preservação da Amazônia e o respeito ao meio ambiente. E o setor privado tem que entrar nessa discussão que eu estou chamando de diplomacia ambiental, examinar os compromissos que o Brasil assumiu, o que foi feito. O Brasil está dentro dos compromissos assumidos. E nós temos que levar essa discussão política de maneira mais racional, mais transparente, para que a gente possa superar essa campanha que existe no exterior, que está prejudicando muito a credibilidade do Brasil. Eu sou Mário Sante e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional Pelo embaixador Rubens Barbosa Minuto do Cérebro Por Otávio Pontes Neto Professor, as drogas antiepiléticas trazem riscos ao feto durante a gravidez? Olha, em mulheres que têm epilepsia e engravidam, o uso de antiepiléticos é importante para reduzir o risco de crise apilética durante a gestação, que são muito deletérias para o feto. Entretanto, alguns dos antiepiléticos trazem consigo um risco aumentado de malformações fetais importantes, inclusive malformações do tubo neural. Entre esses antiepiléticos, o que está mais associado a malformações fetais é o ácido valproico. Já medicamentos mais recentes, como a lamotrigine e o levetiracetam, parecem estar associados a um risco menor de malformações fetais. E esses achados foram confirmados pelo estudo EURAP, que foi um estudo observacional prospectivo internacional, que avaliou mais de 10 mil gestações ao longo do intervalo de tempo de 2000 a 2013, em mulheres que foram expostas a antiepiléticos no período pré-natal. O estudo revelou uma tendência a uma restrição do uso do ácido valproico de carbamazepina e aumento do uso de lamotrigine e levetiracetam nessa população. E, subsequentemente, a análise ajustada mostrou que isso levou a uma redução do risco de malformações fetais em mais de 27%. Professor, além da escolha do antiepiléptico correto durante a gestação, qual outra recomendação pode ser útil para reduzir o risco de malformações congênitas em mulheres com epilepsia? Bem, mulheres com epilepsia na idade fértil devem ser seguidas de perto por um neurologista idealmente esse neurologista vai optar por fazer monoterapia ao invés de múltiplos antiepiléticos utilizando essas drogas mais novas como o levetiracetam e a lamotrigina e, eventualmente, a suplementação de ácido fólico diária ela reduz também para reduzir o risco de malformações do tubo neural malformações do sistema nervoso. Então, essa é uma recomendação que deve ser seguida para mulheres jovens, mulheres na idade fértil que têm epilepsia. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão. Minuto do Cérebro por Otávio Pontes Neto Doutor Bartô e os Doutores da Saúde com João Paulo Lotufo Doutor João Paulo Lotufo, o que nós estamos fazendo para aumentar a percepção do risco de álcool e drogas no país? Veja, nós estamos conseguindo fazer isso do ponto de vista da medicina. Nós estivemos há pouco tempo no Congresso de Asma, DPOC e Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia em João Pessoa. É curioso que o tema que me deram lá foi o seguinte, ventilando ideias com o doutor Bartô. Eu tinha 20 minutos, três vezes naqueles dias, para transmitir a minha mensagem e tinham me pedido para eu ir a caráter. Eu falei, como assim? Estão achando que o doutor Bartô é um clown, é um palhaço? Então eu vou ler alguma coisa diferente. A plateia do Congresso seria a sala de espera de pediatria do Hospital Universitário. Então eu entrei com uma mala de mágicas caracterizado como doutor Bartô e eu fiz o que eu faço quase todo dia. Mágicas para desaparecer o cigarro dentro de casa ou desaparecer a bebida alcoólica dentro de casa, desaparecendo uma lata de cerveja na mágica, para que possamos ter a ideia de afastar o fumo e o álcool de quem está querendo parar de beber. Foi um sucesso. Eu nunca fui tão comentado em um congresso como esse. Na semana seguinte, eu fui parar em Erechim, no Rio Grande do Sul. Fui convidado pela fisioterapeuta Fernanda, que fez sua tese na URI, que é a Universidade Regional Integrada de Erechim, estudando ali o tabaco. Ela conheceu o trabalho do doutor Bartô e utilizou parte do nosso material no ensino fundamental e médio da URI. Doutor Lutufo, conta pra gente como é que foi essa sua agenda no Rio Grande do Sul. Eu saí de Cuti, onde eu moro, na quinta-feira de madrugada, fui até o aeroporto de Guarulhos, peguei um avião até Passo Fundo, uma hora e meia de carro até Erechim. Estava tudo programado quando eu cheguei lá. Dezessete horas, entrevista na TV. Dezenove horas, palestra pros pais, professores, alunos da medicina de Erechim, políticos, e todos que estavam interessados no tema. Sexta pela manhã, palestra pros alunos do Fundamental 2, às oito horas, e às dez pros alunos do ensino médio. Conheci, fiquei impressionado com a escola, com a URI, e não poderia imaginar que em Erechim, cem mil habitantes, tem a cidade, lá no norte do Rio Grande do Sul, tem um complexo estudantil tão grande e de excelente qualidade. Conheci alguns trabalhos feitos pelos alunos, terei fotos, terei selfies, e espero que a minha fala tenha ajudado a aumentar a percepção do risco das drogas e do álcool precoce pros alunos, pras famílias e pros professores. E depois do almoço, eu fui fazer uma palestra na Câmara de Vereadores de Erechim, que eu tinha pedido. Foi tudo muito interessante. Estimulei os vereadores a legislar para que diminuíssemos e retardássemos o início do álcool nos adolescentes. Contamos a eles como lá no Brasil, legislação vitoriosa a esse respeito, como o Diadema em São Paulo, que fechou os bares às 23 horas, diminuindo o óbito na cidade durante esse período. São Paulo proibiu a bebida alcoólica em postos de... consumo de bebida alcoólica em postos de gasolina. As praias de Fernando Noronha não permitem bebida alcoólica e fumo de qualquer natureza em seus parques federais, etc. Aí peguei o avião de volta em Chapecó, uma hora e meia de Erechim, voltei a São Paulo sexta-noite descansado, mas muito feliz. Eu agradeço ao doutor Chattkin, presidente da Sociedade Brasileira de Epinemologia e Tisiologia, oportunidade que foi me dada no Congresso de Asma, DPOC e Tabagismo da Sociedade. E agradeço a Fernanda Dalmazo Câmara e o professor Alain, diretor da escola em Erechim, pelas oportunidades dadas ao projeto do doutor Bartô de prevenção de álcool e drogas para que aumentemos a percepção do risco das drogas. No final da palestra na Câmara dos Vereadores, eu fui presenteado, depois de uma palestra para evitar e retardar o início do óculos, fui presenteado com uma garrafa de vinho. Na verdade, o vereador estava meio sem jeito de me dar aquela garrafa de vinho e tal, mas já demos bastante risada e tal, e digam a ele que eu tomei o vinho no fim de semana seguinte com a minha família. Repito, não somos contra a bebida alcoólica, somos contra o excesso e a iniciação precoce do álcool. Eu sou Sandra Capomatio, você ouviu o doutor João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo. Um Olhar Sobre o Mundo Com Alberto do Amaral Júnior Dr. Alberto do Amaral, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou a suspensão do parlamento por cinco semanas. Essa medida está com cara de manobra? Mais de três anos depois do plebiscito que aprovou o Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia, ainda não há uma solução para o caso. O Reino Unido encontra-se hoje numa situação extremamente difícil. Essa situação deriva do fato de que, por reiteradas vezes, o parlamento britânico recusou um acordo para a saída da União Europeia, acordo esse que havia sido negociado anunciado por antigos primeiros-ministros e que não correspondia aos anseios da maioria dos parlamentares ingleses. O prazo final para a saída do Reino Unido da União Europeia é 31 de outubro. E o atual primeiro-ministro, membro do Partido Conservador, Boris Johnson, decretou uma suspensão das atividades parlamentares entre nove a doze de setembro até o dia quatorze de outubro. Professor Alberto, por que o primeiro-ministro Boris Johnson tomou essa atitude? Essa suspensão das atividades parlamentares, também conhecida como prorrogação, é um expediente normalmente utilizado no Reino Unido, mas utilizado em épocas de campanhas eleitorais ou utilizado para o debate a respeito do discurso anualmente feito pela rainha. Mas, normalmente, o tempo de suspensão das atividades parlamentares varia de nove a três dias e não ocorreu, nos últimos tempos, a suspensão durante um período tão longo como o que agora irá ocorrer. O primeiro-ministro acusa os próprios parlamentares e isto gerou uma crise parlamentar. Existem muitas possibilidades a serem discutidas. Uma delas é a tomada da pauta do parlamento pelos partidos que se opõem à decisão do primeiro-ministro Boris Johnson e a tomada da pauta do parlamento significaria a possibilidade de se aprovar uma moção de desconfiança do governo, o que significa a necessidade de queda do governo e de formação de um novo governo, ou, então, o que haveria seria a tentativa do governo de aprovar um acordo para aprovar uma norma, aprovar uma lei para impedir a saída do Reino Unido sem um acordo do Brexit. Mas tudo isso é ainda muito improvável, porque o parlamento deve ter retomadas as suas atividades dentro do dia 3 e 4 de setembro e haverá um número muito limitado de sessões, cerca de 4 ou 5 sessões, até o início da suspensão das atividades parlamentares. Sempre lembrando que o Reino Unido tem características muito peculiares. No dia 17 de outubro haverá uma última reunião entre Boris Johnson e a cúpula da União Europeia. E nessa data será discutido ou não se haverá uma prorrogação da data estipulada para a saída do Reino Unido da União Europeia, 31 de outubro, ou se haverá a possibilidade de algum acordo. A saída sem acordo é uma saída catastrófica. trará consequências econômicas bastante dramáticas para o Reino Unido, elevação da inflação, desvalorização da Libra, traz problemas no que diz respeito à ausência de acordos entre o Reino Unido e a União Europeia sobre o intercâmbio estudantil, sobre a realização de pesquisas conjuntas, acarreta problemas sobre a fronteira da Islanda, do Norte. tudo isso cria uma situação de incerteza, instabilidade e de grandes riscos para o futuro do Reino Unido. Há, sim, uma incerteza e uma atmosfera de dúvida sobre a possibilidade do Reino Unido ter um crescimento nos próximos meses e anos com a saída do Reino Unido e com a probabilidade de obter outros acordos comerciais que possam compensar a saída da União Europeia. Eu sou Sandra Capomaccio, você ouviu o professor de Direito Internacional, doutor Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.